Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O Baia tomou uma punição, foi o WL. WL no toque de recolher, moscou e aí deu uma punição na casa. Nessa punição eles ficarão 12 horas sem gás, cara. Terão que fazer a lenha, mas, né, como já tá de noite e vão precisar só do gás amanhã, dá pra dormir, acordar, brincar com os bichinhos, né, fazer as delegações do dia. E tá tudo bem, cara, uma hora da tarde, amanhã, eles já estão com o gás de volta. Vamos pra mais um vídeo? Se liga nessa. Não. Da Baia, após o toque de recolher, os moradores da Baia não podem ultrapassar o porteiro dos limites da seca que separa a área dos animais da área da sede. E os peões da sede não podem ir além da área dos animais. Pelo cumprimento dessa regra, o grupo todo será punido. Vocês ficaram 12 horas sem gás. Mas de boa, porque até amanhã, quando a gente acorda, elas... É, e ter no água tá ótimo. Pelo menos o almoço a gente garante, né? Pô, será que quando a gente sair daqui a gente vai poder chegar lá e tomar um banhozinho? Uma hora, parece. Depois dos traços dos animais. Depois do último bicho, eles liberam? É, vamos ter que se virar nos 30 aí, minha gente. Sem gás, cara. Como, né? Vai acordar amanhã, vai ter que pegar uma lenhazinha, cortar, pá, fazer um cafezinho, cuidar dos bichinhos. E é isso, mano. Cara, se eu morasse na fazenda, não ia ter problema não, cara, de cuidar dos bichos. A galera faz o maior terror por causa disso, cara. Pô, deve ser o maior prazer cuidar de bichinho e tal. Já cuidei, já, pô. Mano, melhor coisa, velho. Não tem nada melhor, não. Dá até um gás a mais no dia, mano. Acordar de manhã, acordar cedo, pá. É que o pessoal também vai dormir tarde, mano. Quatro horas da manhã tem gente conversando sobre jogo, mano. Vai dormir cedo. Conversa sobre jogo à tarde e tal. De tarde tá todo mundo com depressão lá, com a cara murcha. Aí de noite parece que dá um ânimo. Fica acordado até não sei que horas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Eu volto já já com mais vídeo, beleza? Tamo junto e é nóis.